O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todos sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra a nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maior maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e se não valdou da ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só os falo, que escuto do meu Pai que é em mim. Lembrai-vos, meus filhos, que eu vos adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Falsos cristos se levantarão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo, Jesus, e compraram cadeias de televisões, gritam nas esquinas e nos templos varizaicos, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Enquanto meu Pai me reenviou com um nome novo, para diferenciar-me dele com um nome que paguei como é o sangue na cruz, que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Quero que todos sempre tenham em memória que eu avisei, que eu adverti, que eu preveni, e tenham todas a minha paz. Pessoal, enquanto vocês mandam as perguntas aí para o chat, eu vou repassar ao Henrique duas perguntas da semana passada. A primeira é do Guto. Por que Deus deixa as pessoas passarem fome na África e dá tudo de bom para os filhos dos políticos? Deus não deixa ninguém passar fome na África, nem tampouco dá tudo de bom para os políticos. É que existe todo um sistema de governo na Terra. Cada país tem o seu sistema, a África tem um sistema de governo, tem a democracia, que é um regime político, um sistema de governo, tem as teocracias, entre aspas. Então, não é que Deus deixa alguém passar fome na África, e sim Ele criou leis perfeitas, e as leis estão sendo violadas, e consequência da violação das leis é que vem a fome, as dores, a miséria, a adoração de ídolos, tudo isso ajuda a vir a fome, a miséria para os povos. A África, eu não estive na África, mas pelo que eu tenho notícias, pelos conhecimentos que eu tenho, do ponto de vista geográfico, a África é uma região onde adoram muitos ídolos, e o Senhor disse, e deixou bem claro, e está na Bíblia, para quem quiser ler, Ele disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis ídolos para vós na imagem de escultura para adorar-lhes, porque eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus sábados, tremei diante do meu santuário, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, e vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto, e as árvores se carregarão de frutos, comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis na vossa terra sem temor, se porém me não ouvirdes, e andardes ao contrário de mim, também eu procedirei contra vós, e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com indigência, e vos castigarei com sete pragas, por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas, destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas, vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Isso que disse o Senhor em Levítico 26, mas não é que ele castiga, é que ele mostrou a lei como ela é, e que quando alguém invoca, pede por uma estátua, a estátua por ser cega não pode ver a miséria e desgraça do povo, por ser surda não pode ouvir o clamor do povo, por ser muda não pode interceder junto ao meu Pai Senhor de Deus a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos, portanto é uma questão, não é uma questão que Deus castiga o povo da África, o povo do Brasil também, que também adora essa arte, e sim que o povo se autoflagela caminhando, descendo a ladeira da esquizofrenia, da ignorância, esse é o problema. E eu ensinei há dois mil anos, eu ensinei, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, ele vê o que se passa, e te abençoe, eu disse, Mateus capítulo 6, versículo 6, então eu mandei, ensinei o povo de Deus, os filhos de Deus a orar no quarto com a porta fechada, eu disse, não faça como os hipócritas, os escrivas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, ele diz, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa, Mateus 6, versículo 6, e agora eu reitero uma vez mais, não mandei, não mando ninguém ir à igreja, eu ensino os meus filhos a transformar seu alojamento, seu quarto, sua cama, num lugar sagrado, onde pode invocar o Pai Senhor e receber as bênçãos, então quero deixar isso bem claro, agora os políticos, ainda concluindo a pergunta dela, os políticos, porque justamente o povo está desamparado, está desorientado, está entregue à escravidão, à idolatria, aí os políticos, por sua vez, fazem o que querem com os povos, então não depende de convocar o Senhor, vem buscar no Senhor, quando o Senhor é o padroeiro de um país, esse país vive na abundância, quando ele é padroeiro de um povo, o povo come com abundância, não conhece, não experimenta a miséria, tem que confiar no Senhor, unicamente o Senhor é importante, tenham todos a minha paz. O Senhor, como eu disse anteriormente, ele expõe a lei, ele manda de tempos em tempos de tempos, o servo dele, para expor a lei, então eu estou aqui para expor a lei, aqueles que ainda agora buscarem o caminho da lei, buscarem se coadunar com a lei, a este será mitigado o sofrimento, as dificuldades, a este será abreviado o tempo do sofrimento, o tempo das provas, agora aqueles que persistirem, obstinadamente, em caminhar contra a lei, estarão desafiando os hostes celestiais, então estes estão buscando sua própria desgraça, quero deixar isto bem claro, na mídia, existem tantas formas, na mídia, de desencaminhar o povo, de desorientar, quero aproveitar ainda, ou seja, para citar um exemplo, que faz mais de 20 anos, que tem um jornalista que fala sandice, que me calunia, que mente sobre mim, e agora é chegar a hora de ele sair do armário e falar a verdade, ele tem que dizer porquê, porquê que ele está me caluneando, quem está pagando ele para me calunear? Carlos Heitor Coni, sai do armário e confesse para o povo brasileiro, porquê continua me caluneando e agora, por último ainda, na Folha de São Paulo e por último ainda na Academia Brasileira de Letras, sai do armário e confesse, Carlos Heitor Coni, porquê continua me caluneando, quem está te patrocinando, tem em torno da minha paz. Balaal, Henrique Cristo, porquê você não tem discípulos negros? Será porque Deus é luz? Ah, mas que absurdo, que explicação é isso? Absurda, eu não tenho discípulos negros porque até agora os negros não se fizeram discípulos, tenho uma discípula da raça negra, sim, está comigo há mais de 20 anos, e quando eu estava em Belém do Paraná, ocasiou a minha revolução, meu principal seguidor era o negro, Pio Varela, quem quiser pode ver na internet, tem lá, ele até acompanhando-me, e até quando eu lavei os pés dele na véspera da revolução, agora sempre alguém vai surgir, e outros vão perguntar porquê que eu não tenho chinês, coreano, enfim, ou índio, né, eu não posso escolher meus discípulos, os meus discípulos quem escolhe é meu pai, entende? Ah, outros perguntam porquê que eu tenho tantas mulheres, porquê que eu não tenho mais homens, entende? Então, não há que sirva, não há seringa que sirva para essas pessoas que estão sempre insatisfeitas, então eu não escolho meus discípulos, quem escolhe é meu pai, quero que todos saibam, inclusive para aqueles que dizem que eu só tenho discípulos, e que saibam que a minha discípula é mais antiga, ele está comigo há 30 anos, e ela está com 84 anos, só para ter uma ideia, eu tenho outra com 80, porque dizem que eu só tenho as suas mocinhas, ora, eu tenho comigo as pessoas que têm olhos para ver e ouvidas para ouvir, e tenho, como disse os discípulos, que cuidam também da casa, que estão aqui comigo, só que o número de discípulos que eu tenho comigo, depende do número de homens, machos, que têm coragem de empunhar a bandeira do reino de Deus, que têm coragem, que é suficientemente macho para sustentar, que é meu discípulo, que segue-me, etc. Então, aí também depende disso, assim como uma mulher, a discípula para ser meu discípulo, tem que ser muito fêmea, tem que ter muita autoridade para dizer, não, eu estou com ele, eu sei quem ele é, porque os meus discípulos não creem que eu sou Cristo, eles sabem quem sou. Entre o crer e o saber, existe uma larga distância. A crença pode gerar fanatismo, e saber gera consciência, gera segurança, gera autoridade. Que tenham todos a minha paz. Wesley Henrique, Inri, sonhar frequentemente com pessoas desencarnadas tem algum significado? Muitas vezes, quando se sonha com pessoas desencarnadas, se está tendo um contato com elas, algumas vezes elas estão chamando, querendo te convidar para ir onde elas estão, então invoque o Senhor, ore ao Senhor, para que elas sigam os seus destinos, sem que sejas obrigada a seguir a rota que elas estão seguindo. Bem, é uma pergunta que eu vou responder, mas é uma pergunta meio esquisita, mas vou responder, Gil vai reencarnar, olha bem, olha essa pergunta, eu vou responder porque eu vejo que a pessoa que está fazendo a pergunta, ela não sabe nem o que está perguntando, mas que na verdade é tão absurda a pergunta, que se fosse para levar ao pé da letra, fosse levar a rigor, diria que as perguntas inteligentes merecem a resposta, desinteligentes ou silêncio, mas eu vou responder que Jeová não precisa nunca reencarnar, para aqueles que pensam que Jeová é o nome de Deus, fica sabendo que Deus não precisa reencarnar nunca, porque Deus é eterno, ele nunca desencarna, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, então ele não precisa reencarnar nem desencarnar, se for o caso, que essa pessoa está querendo dizer Jeová que seria o nome que ele atribui a Deus, em verdade eu vos digo, o nome do Altíssimo dito por ele mesmo é Senhor, ele não aceita outro nome, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tributa aos ídolos o louvor que só a mim pertence, Isaías 42, versículo 8, porque ele não aceita outro nome? Porque se ele tivesse um outro nome, alguém teria dado a ele, e o nome quem dá sempre é alguém superior, e ele é o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, logo ele não tem superior que possa dar nome a ele, ele é o Senhor, ontem, hoje e sempre, o Criador Supremo. Luciano, boa noite Henri, na Bíblia tem uma parte que diz, virão os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, quem eram esses filhos de Deus? Essa passagem está em Gênesis 6, 2. Virão ou viram? Viram, acho que viram. Ah, viram, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Bom, os filhos de Deus que ele se refere, seria Caim, Abel, Sete, porque Adão teve mais filhos, né, eram os filhos de Adão, porque na verdade Deus é o Pai, é o Supremo Criador, no caso dos, a geração que veio depois de mim quando era Adão, então são os filhos de Deus, e as filhas de Deus eram formosas, não precisava nem usar pintura naquele tempo, nem maquiagem, é sério, eles estavam bem no meio da natureza, assim, alimentando-se com tranquilidade, não tinha estresse de hoje em dia, então, aliás, a beleza era mais assim, a beleza da natureza mesmo, e não sei, nada de artificial, nada contra a artificialidade utilizar hoje em dia, senão já arranjo e encrenca até aqui no meio ambiente, né, mas, naqueles tempos, nem carecia de ter vaidade, porque a concorrência era bem menor também, tá, mas tem toda a minha paz. Balau, em Salmos 82, 1, diz, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, o que significa isso? O que que Deus, acabei de explicar, que Deus é o poderoso, Ele é o poder, Ele é o Supremo Criador, então, logo, Ele está, Ele não está onde está o poder, e sim, onde está, Ele está o poder, porque Ele é o poder, Ele está vibrando nas marés, Ele alimenta as sagas, da Via Láctea, das galáxias, enfim, Ele é um Senhor, Ele é onipresente, então, Ele está onde Ele está, está o poder. Aí, me fazem, cara, perguntem, estranho, mas eu vou responder, não é possível, né, porque, pense bem, por que Deus está com os poderosos? Isso é tão óbvio, que não é que Ele está com os poderosos, e sim, que os poderosos, ninguém tem poder, senão, emanado dEle, que é o Senhor do poder. Sandro, como foi a ressurreição? O que o senhor sentiu durante a passagem? O que sentiu durante a volta? É, hoje estão fazendo perguntas de velha diferente, né? Bom, ressurreição quer dizer ressurgir, ressurgir, ressuscitação, é ressuscitar alguém que estava em estado catalético, ressuscitou, ou seja, reativou as células, o sangue, voltou a aquecer e voltou a ver, isso é ressuscitação. E, ressurreição é ressurgir sem corpo físico, ressurgir, o que chamam modernamente de fantasma. Então, eu não posso traduzir o que senti depois que sai do meu corpo. Mesmo que eu tentasse traduzir, eu não conseguiria fazer alguém sentir o que se passa, o que é isso. Então, a única resposta seria que quando ele desencarnar, se ele conseguir ressurgir, ressurreição, ressurgir, então ele vai sentir, porque é uma experiência única que eu não posso traduzir, não posso transferir, espero contar com a compreensão dos meus queridos filhos que me ouvem. Carina e Luciano, mestre, desconsiderando os casos de fraudes e o caso do Bom Giovanni, qual o significado das pessoas com estigmas? a reação da Mãe Natureza, castigo. A Mãe Natureza. Mas não de Deus, e sim da Mãe Natureza. Alguém que fez mau uso do corpo, do invólucro carnal, pode tornar-se estigmatizado, pode ficar com estigma. a Mãe Natureza. Então, aí tudo depende. Cada caso é um caso. Existem muitos fenômenos da natureza que não dá para se codificar, por exemplo, tem gente que se vangloria de que o parente ficou 40 anos depois de morto e ainda está de terno e gravata e não apodreceu no corpo. Isso são fenômenos da natureza, que não se pode nem enaltecer, nem diminuir. E que inclusive não se perde tempo tentando decifrar. Ah lá no México eu vi um programa de delisão, irmão, uma festa em cima de um cadáver que abriu o sepulcro e ele estava lá ainda inteiro. Então uma festa, quem me garante que nem as minhocas não quiseram comer ele? Quem me garante? Porque às vezes é um cadáver tão desprezível que nem os vermes quiseram. Não, idolatria, vamos adorar o cadáver, porque ele estava intato. Meus filhos, vivamos o presente, despertamos as consciências para a lei divina no sentido de harmonizar-se com Deus, de viver, de não faltar comida na vossa mesa, de ter segurança no caminhar na rua, de ter certeza de ir e voltar sempre com a doença do altíssimo, sempre com a benção de Deus, em vez de ficar lucubrando, preocupando-se que um cadáver, por exemplo, não se dissolveu ou se preocupando com estigmas. Pense, meus filhos, no momento presente, no momento que estamos vivendo, que é um momento cruciante, é um momento que requer muita meditação e requer muita benção do altíssimo. em vez de ficar preocupando-se, é claro, vamos dizer, há um iridamidade, não sei, não, é a verdade. Olha, abre a vossa janela, liga a televisão e vê o que está acontecendo. Então, está na hora de voltar para o Senhor, invocar unicamente o Senhor. no quarto, com a porta fechada, invoca o Pai, repito uma vez mais, com a porta fechada, que é para não dar chance do lobo com bela de ovelha vir a invadir o vosso fórum íntimo. Conforme está previsto que eu disse há dois mil anos, Mateus 6, versículo 6, invoca o Pai Celeste no quarto com a porta fechada, lá ele te escuta e te abençoa. E deixa de lado essas preocupações com estigma, com o cadáver que não apodrece. Temos que viver o momento, o agora, o já, essa é a realidade. Pensando, vivendo no agora, o já com o Senhor, estarei vos preparando para enfrentar o futuro e viver com dignidade também no futuro. Heraldo Favela, boa noite. Gostaria que Henrique falasse sobre o ET de Lu, do projeto Portal, que está construindo uma cidade em Mato Grosso do Sul e afirma que será um dos poucos lugares que sobreviverá as catástrofes que virão. Bem, estão outros lugares, não só lá no Mato Grosso do Sul. E na Europa, inclusive, minhas filhas, até lá em Roma tem abrigo no subsolo. Mas só que a radioatividade vai visitar o subsolo também. Então não adianta alguém querer fugir, se esconder da ira, da cólera, da Mãe Natureza, quando chegar a hora da justiça resplandecer. Não adianta se esconder. A única solução que tem, a única forma que tem, é voltar para o Altíssimo. Então Ele te mostrará aonde podes te refugiar. E Ele te guiará, te protegerá na hora da Hecaton, na hora que, como está previsto, que um será tomado ou será deixado. Então Ele te protegerá. E, tendo consciência dEle, não tereis medo da morte? E não tendo medo da morte já é um começo. Já é um bom começo para viver em harmonia com o Pai, sem paranoia. Imaginem que ficam me indagando quando vai começar, se esse ano o mundo vai acabar em 2012, etc. Todo mundo querendo viver essa morbidez, esse banquete mórbido de ver quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver e comprar um terreno aonde? No Mato Grosso? Ele falou... O E.T. Bilu. Como é? E.T. Bilu. Até o nome dele é meio esquisito. Bilu. De qualquer maneira, ele já disse que é um ET. Existe de tudo. Meus filhos, agora sim chegou a vez de responder aquilo que o meu pai disse. Que as perguntas inteligentes, os inteligentes não me fazem esse tipo de pergunta. Esta é a hora de responder, se ofender, paciência. E os jumentos não merecem resposta, disse o Senhor. Tem certas perguntas, se alguém se ofender, paciência. Mas é verdade. Olha, hoje mais que selecionaram, né? Eu exorto os meus queridos ouvintes que façam perguntas inteligentes, construtivas, que sirvam de alguma coisa, cuja resposta pode ser em benefício, não só de quem faz a pergunta, e sim de todos os demais espectadores. Tenham minha paz. Magrelito. Magrelito. Inri, o que sobra de uma pessoa quando ela desencarna? Oh. Ai, Magrelito. Sobra o alimento das minhocas, meu filho. Do corpo sobra isto. E o espírito, quando é digno, quando está muito carregado de pecados, vai para o pai. Quando o corpo volta, tem que voltar para a mãe terra. Porque o meu pai disse mesmo que tu és pó do pó que tu foste tomado e o pó retornarás. Tem gente que diz que não, que vai para o céu, de carne e osso. Isso é esquizofrenia. Isso é subir a ladeira da esquizofrenia, porque a esquizofrenia tem para cima e para baixo. Tudo depende do grau de esquizofrenia, porque acreditar que alguém pode ir de carne e osso lá para o céu, onde a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, onde não tem ar para respirar, é uma boa subida, uma boa viagem na maionese. Eu sei que o povo cristão foi enganado durante esses milênios. Mas agora estou aqui para esclarecer que não fui de carne e osso para o céu, porque não estou lá congelado, como pensavam, a temperatura de 273 graus Celsius negativos, e nem tão pouco sem respirar lá em cima. E se eu tivesse ido ao céu, de carne e osso, como apregoam os falsos religiosos, então eu teria também ido nu, porque as minhas vestes, está previsto na Bíblia, está lá escrito, que foram sorteadas entre os soldados romanos. Teria ido nu, de lá voltaria nu e apareceria aqui para todos, despido. E o que estaria fazendo nas duas minhas vestes? Comendo o quê? Enfim, ah, para Deus tudo é possível. É, para Deus tudo é possível. Menos a mentira. Para Deus tudo é possível, menos a esquizofrenia. Para Deus tudo é possível, menos o engordo dogmático. O dogma, meus filhos, é o cadeado do raciocínio. Você pergunta para qualquer religioso como Cristo foi de carne e osso para o céu, isso é o dogma da nossa fé, ou seja, é o cadeado do nosso raciocínio. Entende? Porque não tem outra explicação, senão que eu fiquei aqui na terra, fui devolvido para minha mãe terra e meu espírito, sim, foi para o Pai, conforme eu mesmo disse na véspera da crucificação. Tenho em todos a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando com o nosso programa, pessoal, e a próxima pergunta é do Luciano. O Apocalipse é um livro tão enigmático? Tem profecias que ninguém sabe decifrar. Qual a função de profecias que ninguém sabe o significado real? Estes sabem? Não podem dizer? Irre, não quer despendar uma agora para nós? Os homens, fazendo mal uso do livre arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que, acompanhados da hecatomia nuclear, culminarão com o fim deste mundo caótico. Menos de um milhão de pessoas restarão vivas na terra, e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte que, em princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único Senhor do céu e da terra, será glorificado durante os próximos mil anos. Não viverá um só ser humano na terra que não reconheça a sua onipresença, a oniciência e a onipotência. Todos se submeterão a um processo de justa posição e permanecerão vés a ele, cumprindo-se o que disse antes da crucificação, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escola, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada. A medicina evoluirá e encontrará cura dos males no espírito. Todos tomarão consciência que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, despido dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre em comunhão íntima e perene com a natureza e preferirá o manjar simples e natural nos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a agricultura. O homem buscará na mão em terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência e o olhar dulcido e aprovador do nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me para que eu te sirva em equívocos glorificando-te. Hoje e sempre, oh Pai, é orar sempre como eu ensinei a dois mil anos, em oculto, no quarto, com a porta fechada, para não deixar o lobo com pele de ovelha introduzir nenhuma porcaria no foro íntimo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Orar no quarto com a porta fechada. Não mandei ninguém ir à igreja dos mil anos e não mandou ir agora. O momento da intimidade com o Pai é no quarto com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Tem em todos a minha paz. E o restante de profecias que fazem e falam, cada um tire as suas conclusões. Eu falo da parte do meu Pai o que ele mandou dizer em dois continentes. E a humanidade um dia poderá testemunhar o que sobrar da humanidade do significado das minhas palavras. Luciano, é verdade que irá no futuro ter apenas um grupo de pessoas governando o mundo? O mundo todo? Como especulam alguns documentários? O senhor permitiria isso? Dá a impressão que essa pergunta é até casada. Parece que ele estava combinado de fazer a pergunta que eu acabei de explicar. Que a humanidade voltará à vida simples e livre. Com uma íntima e perene com a natureza. E haverá um só rebanho e um só pastor. Mas não é como falam por aí não. É que os seres humanos, por que eles caminharam dentro da lei? Porque eles terão visto muitas coisas horrorosas. Os seres humanos tiveram oportunidade. Depois que a Hecatom Nuclear fizeram o serviço da renovação na Paz da Terra. Terão visto coisas horrorosas. Então eles sentiram necessidade de permanecer em harmonia. Sob a proteção do Altíssimo. Então não é... O terror vai tomar conta da humanidade na véspera do fim do mundo. Desse mundo caótico. E daí os que sobrarem. Os eleitos. Eles quererão caminhar em harmonia com o Senhor. Em harmonia com a lei do Senhor. Não porque eu estou falando. Nem tão pouco porque eu almejo. E sim porque assim será. Essas profecias. Essas coisas que estou falando são coisas que já estão previstas há milênios. Só que agora está chegando a hora de se cumprir. Então a Terra desta vez vai passar por uma renovação. Sob os auspícios do fogo. É através do fogo que será renovar a Terra agora. E não dá para explicar agora. É intraduzível. Eu passei décadas sofrendo por as coisas que eu vi desde criança. Agora eu só posso responder a pergunta que me fazem desta forma. Se alguém entendeu, ótimo. Aí outra coisa também é deixar claro. Por que que o homem vai buscar numa terra o pão místico? Sem aquela ambição que eu quis dizer. Com a mesma inocência que ele busca no ser materno. O leite vital. Porque então acabará essa ambição. Essa cegueira pelo lucro. Só lucro, lucro, lucro. O ser humano, naqueles dias, quando um ser humano se encontrar com o outro, vai ser uma festa. Por isso que estarão caminhando juntos em harmonia. Porque a Terra estará vazia. Então os seres humanos, quando se encontrar naqueles tempos, quando um encontrar com o outro, vai ser um motivo de júbilo. E não como hoje, que um quer comer o outro, um quer matar o outro. Para espolhar, para extorquir, enfim. Não. Vai ser uma grande alegria depois desse acontecimento horroroso que espera pela humanidade. Uma grande alegria um ser humano se encontrar com o outro aqui na Terra. Remy Casco. Os mantras indianos ou budistas, é positivo o seu uso? Ele quer saber se os mantras indianos são positivos. Olha... Budista. Desar budista, né? Seguindo, se ele... Tudo que fizeres que faz mal para ti ou para o outro, não é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal para ti nem para os outros, não é pecado. Então se te sentires bem, repetindo o mantra, melhor do que droga, melhor do que odiar, melhor... Então se tu te sentir bem, faça bom, aproveita do mantra. Entende? É uma questão de... É uma questão de fórum íntimo. É uma coisa que rezar, né? Eu ensino orar ao Pai Celeste no quarto com a porta fechada. Não ensino ninguém ficar dentro de Ilhan Bronsalho. Não. Eu ensino rezar no quarto com a porta fechada. Como há dois mil anos. Eu sou fiel aos ensinamentos que ministrei há dois mil anos da parte do meu Pai. Não mudei em nada. Não mando rezar centenas de vezes. Quem muito reza não tem tempo para agradar a Deus. Quem muito reza não tem tempo para conectar-se com Deus. É! Fica lá de Ilhan, de Ilhan... E Deus? Onde é que fica? Entende? Então quem muito reza não tem tempo para agradar a Deus. Então deve orar e invocar o Pai, como eu já disse, isoladamente, para obter o resultado, o benefício. E o ideal é três vezes ao dia. O ideal. Tenho lido. Túlio Belo, quero saber sobre os céus que o senhor já se referiu. Aqui na Terra também é o paraíso? Quais são os céus? Os céus. Vou fazer uma ironizaria com ele também, né? Tem o céu na boca do leão, meu filho, que não é paraíso nenhum, né? Mas ele está falando sério agora. Os céus, por exemplo, aqui em cima da minha cabeça tem um teto. Até ali é um céu. Desse teto, para sempre, transcendendo esse teto, aí outro céu. Depois vem a nuvem, depois da nuvem, outro céu, entende? E o paraíso, meu filho, o paraíso é dentro de ti, dentro da tua cabeça, quando tu te coadunas com a lei divina, quando tu te harmonizas com o teu Criador, com suas santas e eternas leis, aí tu sentirás o paraíso na tua cabeça. E o inferno é na tua cabeça, quando tu te desarmonias com ele, quando tu foges da lei dele, quando tu violas as leis dele, aí é o inferno. O purgatório são os hospitais, os manicômios, os asilos. Esses são os lugares de purgação, por isso que o nome dele é purgatório. Aí as prisões, tá bem? Purgatório, então o paraíso é a cabeça em harmonia com Deus, o inferno é a cabeça em desarmonia e o restante já expliquei tudo. Tenho todas a minha paz. Geraldo Faveiro. Irri, como fica a situação daquelas pessoas que aparentemente são bem intencionadas e caridosas, mas quando tento explicar que Cristo já está na terra, elas me ignoram por completo? Exemplo, minha família, acham que eu fiquei louco? Elas ficam exatamente ignorantes, meu filho. Ignorantes. A partir do momento que tu tentes... E outra coisa, eu já avisei sobre isso há dois mil anos, assim, Hipócrita! Arranca a primeira trava do teu olho, verás, para depois remover o cisto do olho do teu irmão. Se tu tens consciência de minha identidade, se Deus te mostrou quem sou, então tu já vai junto com essa consciência aprender a discernir com quem podes ou não falar de mim. Porque se você tenta, se tu for tentar convencer alguém de que eu sou Cristo, entrarás fatalmente em colisão. Então, tu tem que primeiro descobrir se tu sabes quem sou. Aí quando eu souberes quem sou, aí tu vai junto com esse conhecimento, com essa consciência, aprender a discernir. Eu tenho discípulos e discípulos que levaram muito tempo para dizer para algum parente que veio falar comigo. Que se fala, eu já falei há dois mil anos, que eu não vinha trazer paz à terra e sim a espada. Porque quando eu viesse na terra, os inimigos dos que crescem em mim seriam os seus próprios domésticos. Está lá escrito na Bíblia, Mateus 10, 34, 40. Não pensei que eu vim trazer paz na terra, vim trazer espada. Vim separar o filho da manhã, nós da sobra, etc. Não é que eu separe, meus filhos. E sim que os demônios que se incorporam nas pessoas, quando falam assim meu nome, é que fazem a separação. Eu não. Eu queria que meus filhos todos fossem em harmonia, que se jantassem junto, almoçassem, vivessem. Uma maravilha. Só que falou meu nome, os demônios se afloram. Pode prestar atenção nisso. Onde quer que seja, se você falar meu nome na escola, onde for, se disser apenas que olha como um personagem folclóico, tudo bem. Mas se falados, que tu estivessem comigo, que tens consciência da minha identidade, daí tu vai descobrir quem são os demônios. É, as pessoas, elas querem invadir o fórum íntimo daí. Elas querem te obrigar a não ver o que tu vês. Por isso que eu disse, avisei-lhe, irmãos. E repito de novo. E ainda reitero mais uma coisa. Orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios e enganarão muito, até os delitos se possível fossem. E eles vieram em meu nome antigo e envenenaram as pessoas com equívocos, com sandícias. E daí, quando alguém fala que estive comigo, se essa pessoa não estiver preparada, não estiver serenamente preparada, ela é invadida por tantas calúnias, tantos ódios, uma energia tão nefasta que ela pode perder o teu controle. Então, orai e vigiai que ninguém vos engane, eu disse, né? Então, o que te sobra? Orar no teu quarto com a porta fechada quando descobrireses quem sou e esperar que Deus te mostre com quem pode falar. É muito difícil. Aí compreendereis porque que o Nicodema se encontrava comigo em segredo. E porque que, mesmo atualmente, dizia, ah, porque que um índio que isso tem poucos discípulos agora? Porque só tem aqueles que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aqueles que me olham e não me veem não podem ser meu discípulo. Aqueles que me olham e não me sentem não podem ser. Então, é isso. Quer deixar isso bem claro, filho? Que tu não deves discutir com ninguém por minha causa. Não! Se há dois mil anos eu falei que aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai e aquele que me negar, eu negarei diante do meu pai agora eu vos digo não é a época de confissão não é a época de tu dar murros em ponta de faca e dizer, ah, mas ele é Cristo você vai entrar em colisão então, guarda no teu fórum íntimo o teu sentimento e não atire pérolas aos porcos não dê aos cães o que é santo para que não suicida que calcando-as com os pés se voltem contra vós. Isso eu já expliquei há dois mil anos repito não então guarde os teus sentimentos mais íntimos para ti invoca o pai comungue com o Senhor estabeleça simbiose com ele e a vida tua o importante que eles vão ver através do teu semblante a tua aura eles vão ver que tu está certo e eles estão errados Magrelito aí cartão nuclear já sem esse incômodo da indumentária carnal e outros estarão ali testemunhando o sofrimento que a humanidade que o que chamamos de humanidade agora vai ter que passar para que a terra sofra essa salutar renovação para o começo de uma nova era o começo de uma nova vida há 20 anos atrás quando falava essas coisas foi expulso de alguns países e odiado as pessoas debochavam agora eu percebo que as pessoas já estão começando a se interessar em entender isto elas estão começando tem uns até que já pedem que logo seja abreviado este tempo vejo porque eu não fico só aqui eu vou no meu povo eu ando nos aeroportos agora não tenho mais falar em praça pública mas vou as ruas sim me encontro com as pessoas e eu vejo que elas agora já estão se preocupando em salvar suas almas individualmente porque pensar que tu pode salvar sua família toda no dia da Hecatombe isso já é uma é uma utopia porque eu mesmo disse há dois mil anos que um será tomado e outro será deixado e a salvação não é nenhum homem que dá ninguém vai salvar ninguém a salvação quem só tu pode te salvar a ti mesmo pedindo ao pai seguindo as instruções que eu dou através das orações acabaram as perguntas sim então agora eu vou pedir ao pai a bênção e amanhã será outro dia é bom que acabaram as perguntas assim pelo menos eu vou poder recomendar ao público essa última da louro da louro da louro porque eu vou dizer pra eles assistirem o programa do do Heitor Coni é fala louro Rémi Rabi já ouvi falar que em tempos remotos os elementais da natureza muitas vezes auxiliaram os homens na construção de grandes obras o que o senhor pode esclarecer a respeito os elementares da natureza elementais elementais da natureza olha meu filho eu vou deixar essa pergunta em aberto vou estudar vou dar uma olhadinha no dicionário ver o que que é elementais da natureza deve ser elementais deve ser elementais aqui está escrito elementais pois é então vou deixar por enquanto como eu quero recomendar a todos que assistam um mini documentário que para compreenderem melhor o que é concernente ao jornalista e escritor Carlos Heitor Coni para que todos saibam e cada um que toma consciência do que está ali nesse documentário vê por que que faz mais de 20 anos que esse jornalista escreve em verdade sobre mim ali tem prova no próprio documentário tem prova documental onde podem ver que ele passou no próprio documentário eu estou 20 anos mentindo emitindo sandiços contra mim antigamente na revista Manchete que já é extinta depois num livro que ele lançou intitulado Piano e a Orquestra foram os jornais que daí nesse intervalo ficavam respaldando as mentiras dele por último ele escreveu na Folha de São Paulo em 2006 parece que ele estava querendo me homenagear com a minha vinda para Brasília entre aspas e depois ainda colocou na Academia Brasileira de Letras então agora chegou a hora de exultá-lo a sair do armário no bom sentido e falar ao povo brasileiro por que que ele faz isso quem está patrocinando essas calúnias contra mim então quem quiser por este aí vou pedir ao Pai a benção e pode assistir aí que eles vão colocar agora no ar este pequeno documentário O Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça porque tua e tua glória para todos sempre o Pai que a paz seja com todos que os integrantes da Contraria dos Beneméritos saibam que eu não os esqueci desde o início do programa e agora os tenho incluídos nas minhas orações até sábado e até dezembro Bom pessoal, não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades fiquem agora com o nosso VT, boa noite!